E foi levando o Piauí a mais um pódio que o atleta Varne Lopes voltou do seu quarto campeonato brasileiro de Kung Fu, que nesta edição ocorreu em Londrina, se destacando em uma categoria que contou com atletas de alto nível de todo o país. Foi o segundo campeonato mais importante do ano, depois do Sul-Americano, que eu consegui ver esse campeonato. E esse foi o campeonato brasileiro mais difícil e mais concorrido. Teve mais gente participando também nos últimos anos. Nos quatro anos que eu fui, esse foi o mais bem organizado e o que teve um nível altíssimo de atletas, teve um nível mais alto. Então foi gratificante participar desse campeonato e conseguir trazer uma medalha para o nosso estado. Além da conquista e da experiência, Varne também garantiu outra vitória, que foi a convocação para mais um treino com a seleção brasileira, que deve acontecer ainda no fim do ano. Um caminho importante para a convocação do Mundial que acontece na China no próximo ano. O próximo ano é ano de Mundial e até por isso teve mais gente participando nesse campeonato, porque todo mundo queria buscar uma vaga para o Mundial da China. E aí o Mundial vai acontecer em M.A.Trend, na China, ano que vem. E vai ter dois treinos para decidir quem vai para esse campeonato e mais um treino para a equipe que for selecionada. Se no Brasil a gente já tem atletas de alto rendimento, quando a gente fala de América Latina, imagina quando você vai lá para a China, né, disputar justamente no Redu. O que isso representa para um atleta? Então, a China é um sonho, né. Além de ser o berço da nossa arte marcial, é o local onde ela se desenvolveu mais e tem os melhores atletas. Os atletas chineses são fora do comum. São anormais. Então você ir para esse lugar, além de trazer a riqueza cultural, ainda tem a parte do aprimoramento técnico, né. Você está competindo com atletas de altíssimo nível e isso desenvolve você. Você aprende muito nessas viagens. Indo para o brasileiro você já aprende muito. Nos treinos das seleções você já aprende muito. Então, a China então nem se fala. A China então nem se fala. A China então nem se fala.